Que jogo, que jogo esperado pra hoje. É promessa de eletricidade, pega dali, empurra dali. Bom futebol é o que queremos ver. Quem vence, quem perde, já já. Pra você ligado na EA Sports, estamos na terra dos músicos de Bremen. Imagens ao vivo do Vezer Stadion. Eu, Guga Vilani, já tô aqui na cabine. Comigo, grande amigo, Caio Ribeiro. E hoje temos uma partidaça. Elveder Bremen contra o São Lourenço. Eu acho que a gente pode esperar uma boa partida hoje, Vilani. Um jogo movimentado, aberto, cheio de gols. Atenção, olha o gol. Perdeu. O gol tava na forma, tava na maquete. É só tiro de meta. E aí, rapaz, olha o goleiro. Carlos Sanchez. Cruzamento na primeira trave. Chance desperdiçada. Morreu aqui. Usa o corpo, protege. Pra fazer e desempatar. E a arbitragem ar um no gol. O grito de gol fica preso na garganta, Caio. E acertou, Guga. Não dá pra reclamar de nada. Pra tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado pro outro. O Eder Bremen ganha a posse da bola. Conduz bem já no campo inimigo. Boa interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. Desce pro ataque. Ganha campo. A bola cruzada não é boa. Para na marcação. Protege. Tá sob pressão. Interceptado. Era bom o lance. Bárrios. Liso. Escapa da marcação. Mas tem cobertura. Tava atento no lance. Velikovic. Vai zero. O Werder Bremen. Vai pro ataque. Marcando na taulinha baixa. Marcando atrás. Esperando pelo adversário. Pra tentar o contra-ataque. Tem espaço pra avançar pela lateral. Pode partir na ponta. Chute bloqueado. Carlos Sanchez. Carlos Sanchez. Carlos Sanchez. Pra desempatar. Atenção. Desarma limpo na área. Desarma limpo na área. Boa leitura. Boa leitura. Faz o corte na moral. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Tempo. Autoriza a arbitragem bola. Rolando. Vamos para o segundo tempo. Bela roubada. Recupera no ataque. Usa o corpo como se fosse escudo. Fridl. Velikovic. Consegue cortar o passe. Bola enfiada. Tem chance. Esconde a bola. Protege. Desarmou. Pra acabar com o sufoco. Bittencourt. Protege a bola. Bittencourt. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Vem o ataque ganhando o campo. Eu ouço a galera pedindo pra bater. Consegue desarmar. Salvo perigo. Rápido que drible. Dribble. Dribble, Vilani. Pra fazer. Pra desempatar. Pega o goleiro. Olha o rebote. Vai bem. Desarma na defesa. Protege. Tem marcação. Bom corte. Eles vinham com perigo. Eles se mandam no ataque. Passa como quer e vai embora. Quem tem pressa come cru e come quente. O narrador falou cedo demais. Aparece a cobertura. Trinta e cinco. Segundo tempo. Dez minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Instantes finais no campo inimigo. Tá empatado. Será que dá pra ganhar? Bloqueia a finalização. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Escanteio cobrado. Atenção. Chega bem a zaga. Quem tá? Mantém a posse. Procure espaço. Providencial. Que bloqueio. Atenção. Se perder a bola aí, já era. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. A juíza pede a bola. Apita pela última vez. Tudo igual no placar. E aí, já era. Até a BARAN. E aí, já era. Obrigado.